As coisas acontecem hoje em dia, mas Matheus, essas coisas continuam acontecendo nos dias de hoje. Você só precisa prestar mais atenção. Eu não vejo, por exemplo, eu não vejo, eu não vou cuidar, o senhor pode não cuidar? É, claro que não, não é disso que eu estou falando, é como se o senhor não ligasse para mim. Não, Matheus, isso continua acontecendo o tempo todo. Você só precisa prestar mais atenção, ok? E aí, Matheus, ficou parado, na hora de sua promoção, vai ter com o TV, você vai ter uma garota, tá? Sim, aproveito, calma. Obrigado. Gente, foi muito aqui também. Oi. Você não tinha a água, você estava com o seu. Bom, com tanta sorte que ele passou por aqui, é devagar a promoção, hein? Sorte. Mas como assim, sorte? Ah, desculpe, forte, calma. Vocês estavam com cedo, você não tinha a água. E agora você tem a água. E o pão, né? Não, não, não. E aí, gente, eu vou me dar a ver a água. Agora eu vou fazer algo incrível. Como assim, algo incrível? Ah, o humor é que está bom para perder. Aquilo assim foi incrível, hein? Toda próxima vez que eu estivesse no canto, eu apertasse a luz, salte, deparasse, deparasse, aquilo é incrível, hein? É, isso é incrível, mas eu tenho algo melhor para você. Fique com o seu saldo bem na frente. A gente sai do lado, bom? Tchau, vem! Ei, licença, a senhora está aí na carteira. Ah, obrigada. Agora você mostra algo incrível, é claro que você mostra. Ô licença, você não pegou nada na minha carteira. Ei, eu não estou lá, não. Eu não sei. A senhora deixou pra cair, não liguei a gente ter ouvido. Liguei a gente ter ouvido. Fica fácil. Obrigada, senhor presidente. A gente pega aqui o meu dinheiro. O que, peraí? Ela me deu 20 reais só pra cada um dia. Que incrível! Isso foi incrível, hoje foi. Agora eu mostro algo grande, ô. Como assim? Algo incrível. Não, Matheus. Como você me espera viver fazendo grandes coisas, se nem ao menos viver fazendo as pequenas coisas, E você, igreja? Vem atento aos pequenos milagres que Deus tem feito na vida de vocês. Não se acomode. Faça o que Deus manda. Milagres continuam acontecendo. Filho com seus olhos zonas.